E aí pessoal vamos continuar com o nosso gameplay de Shovel Knight que eu acho que a gente já tá terminando o jogo eu vou ver esse item aqui também geralmente ele tá balançando a mão aí me chamando vamos pegar esse item se tiver mais eu compro mais que aí já eu acho que ele já tá no final não tem como muito escapar disso e nem vi o que que o negócio faz ué tá nada ah tá se tiver inimigo na tela ele vai em cima do inimigo e atravessa a parede alguma coisa e atravessa a parede tá bom e mais ou menos pega no alto a pega no alto também então tá bom pode servir para alguma coisa aí vai caindo uma coisa assim já já dá alguma coisa lá e o cara tem mais item que eu acho que tá me chamando opa jim-jim E aí e eu tinha encontrado essa caveira em algum vídeo eu só não lembro qual vídeo se vocês souberem e depois coloca na descrição então de repente eu eventualmente vou dar uma passada nos vídeos todos aí eu vou saber qual é o vídeo Caramba eu não sei onde que pega essa caveira com cabelo Ah tipo namorada dele é isso mesmo vai comemorar eu acho que ele comprou as cadeiras que não não deve ter mais item quando comprou as cadeiras as cadeiras restantes né eu fiquei zerado de cadeira o salão de baile é um monte de cadeira lá atrás no nas laterais chuva de cadeira eu não posso mexer eu tô mexendo consigo eu consigo fazer aquela pose lá né eu vou pressionar pra baixo ah foi legal quanta alegria ah essa foi boa é se eu também tem mais ainda se tiver eu acho que se completar todas as cadeiras Ah não, não, quero não Quero ver isso de novo não É, eu acho que se pegar todas as caveiras Deve ter que ter outro item aí Outra dança e outra caveira ali em cima Vamos dar uma moeda E você É, eu não vou lá naquela caveira lá que beija e mata não Pra não perder tempo não Vamos lá Nossa, que legal Ah, o cara saiu Eu acho que quando eu falo com ele Ele vai pra lá, vamos ver Não, acho que não Só coincidência E ficou dourado, quer dizer, prateado Tá bom Se ele tá se mexendo Eu acho que eu posso tentar turbinar alguma coisa Se eu tô com o dinheiro, né Que eu vendi as caveiras Depois de flutuar sempre é uma boa Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou colocar isso aqui Porque se eu flutuar Vai ficar mais tempo Deixa eu ver se dá pra pensar em outra coisa aqui Desacelera tudo ao redor Pode ser uma boa também Não, não queria apertar esse botão não Mas Iria deixar a caveira aqui Será que aquele gato lá Vai me dar algum item Vai lá Não é que ele podia dar uns itenzinhos Vamos ficar sem Vamos lá, vamos seguir Ih Olha o Black Knight aí Acho que a gente vai enfrentar ele agora E não Acho que agora o bicho vai pegar com ele É, porque o A feiticeira é a Shield Knight, né Vou enfrentar ele Ela nem ligou pra ele Ele ainda me chama de Donovan Ih, caramba Ele vai enfrentar ela Ou ele Bem, meu boneco quer sangue, né Ih, o que é isso? Ah, é o carinha que ficava aí antes No espelho Seguidor sombrio É, eu tava preso Ele tava preso, então Ele faz o espelho funcionar Então vambora Vambora Eita, parece ser uma fase aqui No meio Visitar todo o destino Vambora Ah, ele desceu Ele não foi pro espelho, não Ah, aqui eu acho que é a prisão Onde o carinha tava Vambora Ah, tá Não, era pra trocar Eu pensei naquela que eu acabei de pegar Acho que é essa, né Oh, oh Eu ia tragar essa mesma parede Será que vai naquele de baixo Ou não, hein Então pode usar o mesmo também Assim não acaba O item lá O magia Olha só Eu ia falar Quase que eu morro ali No espeto ali em cima Aí vou e caio no de baixo Vamos lá De novo Caramba, a gente é rápido Acho que eu tenho que ir Acho que eu tenho que ir A magia dele Pra subir ali Eu acho que tem que mandar um tempo certinho Isso Beleza, mais um caixotinho aí Um baú Muito bom Interessante Opa E livro, né Acho que eu vou usar o negócio do tempo Cadê Não deu A princípio vai dar pra ir Não deu pra ir Sacanagem essa parte aí do peixe Vou pegar pelo menos os meus itens Eu acho que eu Não, eu ia falar que eu acho que eu dei mole Mas acho que eu usei bem Vou usar de novo Opa, quase que eu caio Acho que tem um negócio ali Caramba, eu vi um negócio ali em cima À esquerda Eu falei Pô, como é que eu volto pra lá? Esse aqui Não sei como é que eu vou pra lá não Na verdade agora eu tenho uma ideia Isso Olha, era uma caveira mesmo Ué, não sobe não Ele não subiu não Ah, ele passou direto Agora subiu Vou pegar meus ouros Ah, sacanagem O negócio tava ali do lado Já tem que sumir certinho na hora Ou então esperar um pouquinho na plataforma Mas não é difícil não Vamos lá Pronto, é Eu até já brulei sem precisar usar o item Mas nem precisar usar o item não Isso Pronto Opa, cai A plataforma cai Acho que eu consigo detonar a magia dele Eu consigo Vamos lá O item tá cheio Hum, já tinha isso Olha só Pode esconder Opa Tem alguma coisa ali Sim Ah, pelo menos eu morro Eu sei que morrer Tem que chegar nele, né Ah, não Não faz isso Eu sei que ia morrer de novo Não chega Isso Acho que vai ficar tranquilo aqui Fechando BGS Finalizou E Eu posso fechando aqui Eita, quase que eu caio já Acho que aqui em cima eu tô tranquilo Não, não, não Apertei errado Apertei errado Esse aí foi totalmente errado Não, vamos lá Não tá escrito Não tá escrito isso não Vou ficar com Ficar com esse aqui de life mesmo Vou subir aqui um pouquinho Agora dava Ai, destruiu meus diamantes E aqui embaixo não Não Mas Eu pensei que essa daqui Ia Ia sumir Mas tem coisa lá em cima E aí Opa, não é isso não, básico, outro jogo. Bem, tranquilo, opa. Era bem esquisito, mas foi. Aí, aí. Depois aparece uma boa pra lá, deve ser isso. Esses zumbizinhos são estranhos. Dá pra ir pra cá? Não. Acho que o caminho é pra baixo, mas eu vou pra lá. Não. Ué, isso aqui não é pra ir subir, não? A água não deixa. Estranho. Tá bom, é esquisito. Não tá aqui, né, não? Mais um bíblio. Tá, agora acho que vou chegar naquela parte lá, mas é que vai ficar pulando. Eu não posso falar muito alto, não. Olha. Não, não é isso não. Eu quero até aqui da mãe chegou. Pronto. E? 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 Acho que... Ah, travessa desse lado. Mas será que a primeira pra baixo, ou... não. Tem um negócio ali. de repente caminha o secreto era para baixo não aqui aqui não é ai nem vi meu life caramba esse bicho tira muito life eu nem vi nem vi mesmo então será que a minha aqui para cima e lá para baixo se eu morrer eu perdi bastante bastante de ouro né e pensando não acho que não é não para o bicho morreu acho que não é não o bicho morreu ali sozinho eu acho que é para cá para cima mesmo senão acho que o bicho morreria sei lá não sei não vou arriscar não e aí sim que é perigoso embora e aí e aí coitada carcaça foi embora e vamos lá já peguei praticamente tudo aqui o chato caraca ele vai três life direto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, não vai chutar aquilo ali não, vou embora, deve ser carcaça, ih, foi perigoso, acalmou pra ver o cenário Caraca, que isso, ah, tinha que subir pro mesmo lado, é estranho cara, olha só que vacilo, eu caí de bobeira, caí de bobeira, ah, já era aquele ouro lá Mas isso aqui eu vou pegar, só que sacanagem, quero ver quem tem aqui, é, imaginei, que cartace, caraca, que vacilo, hein, bora Não vamos nos abalar Tem que ficar subindo do mesmo lado Isso aí E aí, ih, caramba, será que é a mesma coisa? É Até mais era o último, mas fiquei longe ali Vou pegar esse aqui, vou ver se vai pra esquerda Acho que aqui é aquele trilhozinho, ó Isso aí que era inimigo Carcaça Tem cara de chefe Já encheu life, encheu magia É isso mesmo Prepare sua pá Bora Será que ele já enfrentou ele, será que ele mudou o ataque? Eita Tô meio pancada Não tô conseguindo acertar ele Agora acho que vai Vai ter que tomar uma olhada sempre no meu lado, porque Encheu meu life Deixa eu dar pra acertar ele aqui Sim Nem sei se eu acertei, não Acho que eu acertei Ah, ih, agora mandei uma pancada normal Engraçado, ele não mandou O ataque dele, não Aí tá morrendo já Mais uns três ataques Dois e mais um já era Tchau Tô enchendo meu life ainda Beleza, vamos ver o que vai acontecer agora E foi atrás do Do bichinho dele Vai ficar mais parado Vai ter mais fase Lembrança E não Então pessoal, vou encerrar o vídeo aqui E depois eu continuo No próximo vídeo Pensei que ia acabar o jogo nesse vídeo Mas não, acho que deve ter mais um ou outro Não sei Então se você assistiu até aqui Obrigado Se gostou, curte Então Um abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí Um abraço e até o próximo vídeo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL